Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos falar sobre os fóruns. Os fóruns são ambientes muito importantes nos cursos de educação à distância porque eles são ambientes onde se possibilita a ocorrência de discussões acerca de um determinado tema, certo? E aqui, como vocês já sabem, nós estamos já logados na plataforma no ambiente virtual de aprendizagem Moodle e já estamos dentro de uma turma qualquer. Eu escolhi essa turma apenas para exemplificar, mas obviamente você vai estar logado e vai estar dentro da sua turma. Falando de fórum, existem diferentes tipos de fórum e eu vou apresentar para vocês alguns deles. O primeiro é o fórum de avisos, que sempre você vai encontrar nas suas turmas, esse fórum de aviso. Esse fórum de aviso, ele é um fórum, só uma observação, todos os fóruns ele tem esse símbolo aqui, como se fossem essas duas caixas de diálogo. Então, se deparou com ele, saiba que é um fórum. Então, aqui eu tenho avisos. No fórum de avisos, como o nome já sugere, é um local onde o professor ou mediador vai fazer suas postagens para divulgar avisos para a turma. Nesse tipo de fórum, o aluno não tem a possibilidade de interagir, ele só pode ler os avisos ou ler os tópicos. Percebam, ao clicar no fórum de aviso, eu me deparei aqui nesse exemplo com esses dois tópicos, ou seja, com esses dois avisos. Um aviso postado pelo professor, o autor Tiago Alves Elias da Silva, e outro tópico, outro aviso postado pela professora ou autora Samira Pereira Moreira. Ao clicar aqui no tópico, obviamente eu vou ser direcionado para o aviso que o professor Tiago postou nessa data. Ok? Bom, esse é o primeiro tipo de fórum. Porém, qual é o fórum onde a gente vai poder interagir? Bom, existem diferentes tipos de fóruns onde a gente vai poder interagir. E essa diferença está muito relacionada com a forma com que o professor quer conduzir a discussão. Existe, por exemplo, o fórum onde cada usuário pode iniciar um único tópico de discussão. E esse fórum, eu vou colocar aqui para vocês, clicar aqui, coloquei um exemplo, um fórum teste, onde vocês percebem o seguinte, logo que eu entro no fórum, eu não encontrei aqui nenhum tópico. Se tivesse algum tópico, ele apareceria aqui para mim. E ao clicar no tópico, eu entraria, um tópico criado pelo professor ou por qualquer outro aluno. E aí, ao entrar no tópico, eu poderia estar discutindo sobre aquele tópico criado pelo professor ou por qualquer aluno. Ou você mesmo pode acrescentar um novo tópico, como está claro aqui. Ao clicar nesse criar um novo tópico, você vai colocar o assunto que vai aparecer lá na página. Vou colocar aqui, meu primeiro tópico. E nesse meu primeiro tópico, eu só vou bater aqui no teclado e aí vou colocar a mensagem. Como se fosse a discussão para a discussão que eu quero levantar, o que eu quero debater dentro desse fórum. Eu posso anexar algum arquivo e vou enviar mensagem ao fórum. Olha só, quando eu retorno para a página inicial, vocês percebem que apareceu um primeiro tópico. Então, o tópico do Thiago Aluno Teste, que é o usuário que eu estou logado no momento. E o título daquele tópico. Um outro aluno que venha a entrar nesse mesmo fórum, ele pode clicar nesse tópico aqui. E aí, ele vai poder debater, vai poder responder. No meu caso, aqui aparece para excluir, porque eu sou o autor desse tópico. Mas ele vai poder responder a esse tópico, criado por mim. Existe outro tipo de fórum, que é o fórum geral. O fórum geral, na realidade, ele parte de uma única questão, mas ele permite também a criação de novos tópicos por parte dos alunos. Esse tipo de fórum, o professor, quando cria esse fórum, tem que ter um certo cuidado, porque ele pode criar dispersões de discussões. A discussão, o tema inicial da discussão era um tema X. E aí, o fórum, ele pode ser, o tema, ou melhor, o assunto, ele pode se dissipar ou se perder, uma vez que os alunos podem estar criando novos tópicos dentro desse tópico de discussão geral. Tá certo? Bom, mas o fórum que a gente vai se deparar com mais frequência é o fórum de uma única discussão simples, que é esse fórum aqui, que ele é do seguinte formato. O professor, ele posta uma discussão inicial ou um tema para ser discutido e os alunos vão poder responder a esse fórum. Perceba, né, que está postado aqui, o professor, ele postou esse fórum inicialmente aqui e perceba que eu tenho várias contribuições feitas pelos alunos. Se vocês perceberem aqui o alinhamento das respostas, a gente consegue perceber um alinhamento das participações dos alunos no fórum. Perceba que o aluno Raimundo Lopes, de Quadros Filho, ele respondeu ao tema inicial postado pelo professor, o tema inicial do fórum. Já a aluna Júlia Cristina da Conceição Cavalcante, ela respondeu a postagem feita pelo Raimundo. Então, todos os demais aqui, os alunos fizeram isso. E aí, a gente percebe aqui mais embaixo que o Antônio Francisco, o Antônio Francisco Magrazielli, ela está um pouquinho mais à esquerda o alinhamento dela, então ela respondeu ao tópico inicial do fórum. E aí, as contribuições, elas acontecem à medida que vocês vão, os alunos vão respondendo as postagens, a postagem inicial do professor, a postagem inicial do fórum, ou as postagens dos colegas, dos demais participantes da turma. Obviamente, para um fórum acontecer, é muito importante haver a mediação por parte do professor. Então, o professor não somente inicia a discussão, mas ele participa da discussão, muitas vezes instigando a continuação da discussão, mediando debates, para que o tema seja discutido de forma exaustiva, até o objetivo maior daquele fórum. Ok? Ok?